Bem, a chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui à Fortaleza está prevista para ainda hoje. Amanhã de manhã, ela recebe aqui no centro de eventos do Ceará os líderes de Rússia, Índia, China e África do Sul. Logo depois, participa com eles de uma reunião. Para o período da tarde, está prevista uma cerimônia de assinatura de atos e, na sequência, a sessão plenária do BRICS, quando os líderes dos cinco países que compõem o grupo devem discursar. A agenda desses cinco governantes continua aí em Brasília na quarta-feira, quando eles se reúnem com governantes de países da América do Sul. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite para você.